Olá pessoal, a comissão do concurso Sua Frases de Parabéns em comemoração ao aniversário de Santos já está reunida aqui no Salão Nobre da Prefeitura para fazer a seleção. Foram mais de 150 frases e eles vão selecionar as 10 melhores. Os autores vão participar do Baile da Cidade no próximo dia 26 e os 3 melhores colocados vão poder conhecer o Grupo Skank diretamente no Camarim. Logo mais vocês vão saber quem são os vencedores pelo portal Santos Cidade e eles também vão ser chamados por e-mail.